A Tua Palavra esconde Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra Ti, Senhor A Tua Palavra escondi Minhas vestes no sangue lavei E das Suas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a Ti Minha vida a Ti consagrei Meus dons e talentos são pra Te servir Meus bens preciosos são os Seus Não vejo razão pra minha vida sentir Tu és meu Senhor e meu Deus E assim como o fogo refina o ouro Vem Tua obra em mim completa Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar